Fala galerinha, eu sou o Massa e hoje aqui estamos vindo para o terceiro episódio de The Last of Us Então né, paramos aqui, onde temos, vamos levar a Ellie, roupar minha nova Estamos, eu, Joey, Ellie, Tess Aqui é um tutorial para trocar de armas Aqui, para cima, troca Ok, ok Vou dar uma olhada, fique com a garota Eita, tem uma olhada É isso ai galera, só uma Stealth Só uma Stealth, só uma Stealth Só uma Stealth Tem aqui? Não né Bora Tem mais um aqui Já teve São dois Sai só no silêncio aqui Vamos ver Vamos esperar esse aqui dar a volta Esse aqui é muito chato galera Ele... Ele vira Sem a gente esperar Então vamos Droga Demorei Caramba viu Pronto Tá, pode descer Vai na loucura, vamos na loucura Eu tinha que matar o instalador Se eu não mato o instalador Vamos ver Bora lá, bora lá Vamos ver se tem alguma coisa aqui Dar aquela luteada básica Deixa eu ver, tinha um sanguinho aqui Já comi Bota um plato de madeira aqui Não vai nada aqui Vai embora, vai embora Vamos agilizar Vem a meninas Vamos lá Opa Puxar aqui né Vamos lá Tess Abre aí Vai Tess, anda Vai que tá pesado Vai que tá pesado Tess Vai L, ajuda lá mano Vai L, ajuda lá mano Vem Itens, itens, itens Viu? Estamos bem Sangue Eu vou tentar não tomar sanguinho Pra... Vamos ver se eu achar mais chocolate aí no caminho né Vamos lá, a gente sobe, depois desce Não sei como esse prédio tá de pé Agora vamos seguir na trilha aqui né Eu tô escutando o bicho Tô escutando os galadutos Quando a gente voltar Pode descansar um pouco Você quer descansar? Ah, é você que sempre fala em dar um tempo Ah, é você que sempre fala em dar um tempo E você sempre me corta E você sempre me corta Bom, vem fazer o dia Eu só acredito vendo Vai rolar um clima, hein Rolou um clima Caramba Que labirinto Caramba Que labirinto velho Sempre não tem a barfa Vem Um negócio assim tem Algum item lá no canto Por isso que é bom sempre olhar tudo Você pula da aí, Joey? Não, né? Posso jogá-lo É um jogo, é um jogo que você não faz Vamos lá Por aqui Eita mais item Tá dando muito item Mas quando dá muito item assim É um bom sinal Só tô vendo as coisas brilhando Olha a manga dele Vagalume Olha a manga dele Vagalume Ae, olha o Molotov 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 Faz estrago Isso aqui faz estrago Fazer mais? Fazer mais Vamos guardar Vamos trocar de arma Trocar de arma Acho que ele tá com pouca munição Tem mais um corpo aqui Ok Trocar de arma Acho que ele tá com pouca munição Viu? Não são nossos caras Vamos lá Ali, tá vendo? Merda Os taladores Estamos quase saindo Eu lembro que essa parte aqui é meio tensa É, não importa o que aconteça Não, sai de perto bem Claro Fica atento Eu resolvo Os taladores conseguem ouvi-lo quando está agachado Mova-se levemente para mover em silêncio Se você for ouvido Pare de Se segura e não dá Pressione Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Eu vou chamar a atenção deles Vamos estrear o Poctel Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Queima todo mundo Queima todo mundo Você vai queimar também? Boa Matamos quatro aqui na brincadeira Gastamos? Gastamos Gente, vamos ver Vamos tentar eliminar tudo que tiver que eliminar aqui galera Tem mais um aqui Ixi Olha Aquilo ali enxerga Hein Ah 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 Bora Bora Opa Ixi Combinação de cofres Ok Tem mais Vamos ver se tem mais Acho que tem mais um ali ó Ah 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 Bora Silêncio Vamos pegar esses aqui no estampo Ah 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 Boa! Vamos dar uma luteada galera Vamos começar lá da ponta, onde a gente matou aquele monte lá Garrafa, opa Sanguinha Opa, munição Vamos ver o que tem aqui pra gente Opa, mais sanguinho Bom, tá vendo? É isso que eu falei Tinha outro pedaço de madeira Que só houvesse Vamos ver Opa, combinação do copo Passar no fundo Então peraí Pegamos tudo Vamos dar a volta Podia correr mais né Joey Muito devagar Bora galera Se tem alguma coisa aqui Olha tudo Olha tudo que aqui né Os itens é Olha, mais sanguinho Falei ó Aqui não tem nada Vamos lá onde está o cofre Aí de lá a gente já vai embora Traga alguma coisa pra cá Gavetinha, não tem nada O cofre Aí já abre direto Olha, 50 peças Boa Tem nada, tem um negócio brilhando aqui Só garrafa Tá bom Vou embora, vou embora Já demora muito aqui Vamos sair daqui Rápido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que dá pra construir aqui? Faquinha? Nossa, é verdade Tinha uma faquinha lá atrás Espera aí gente Desculpa, eu esqueci, eu esqueci Esqueci Tinha uma faquinha aqui Um dos armários Mano essas faquinhas é importante Vocês vão ver Porque elas servem para matar instaladores E abrir as portas Então quanto mais tiver melhor E como eu ainda não equipei ela Você usou uma vez e ela quebra Tem mais item aqui, não tem nada Vamos embora né, chega Minha nossa, conseguimos mesmo Todo mundo ok? Sim Vamos lá Isso se chama sorte E isso vai acabar Menos negatividade Joy Para que lado vamos? Desce Ah... O congresso fica para esse lado Como passamos pelo caminhão? Vamos ver o que achamos Eita Caramba, tão quietinho Esses aqui Estão se transformando ainda Por isso que eles ficam assim Imóveis Se a gente fizer barulho Provavelmente eles vão nos atacar É lógico Mas eles ainda tem um estado De... Não vem correndo Igual Os que já estão transformados Aí tem aquele que já tá evoluído Também que já virou instalador Boa Pesourinha Tudo bem São recém infectados Acabaram de se transformar Tem mais dentes por aqui então Temos que ir Ai caramba Esse desperdiço A bala mesmo Vamos lá Esse aqui ó Bora, bora, bora Bora, bora Tudo bem Subam É bom olhar tudo Quanto papel espalhado né galera Eita, esse aqui é grande Como você não escuta nada Joy? Tô ficando daqui mano Escolta Corre, 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 corre Que tensão, que tensão Tem alguma coisa no seu sapato Tem uma coisa no seu sapato, um pedaço de um braço Só isso Se vira, dá um jeito Ah, bancadinha Agora a gente pode ir 35 Preciso de molotov Preciso de itens para fazer molotov Quantas peças eu tenho? 103 E aí, o que eu mexo aqui galera? Capacidade Velocidade de recarga É bom, essa arma aqui é bem lenta Aqui, capacidade de recarga Frequência de tiro Ah, vamos pôr tudo né? Vou deixar zeradinho as duas pistolas Pronto, agora preciso de nível 1 ali de peças É isso É isso É isso aí Com a munição Gravetinha Agora Agora tudo Porta Mais porta aqui Cara, quando você escuta esse barulho é que a lanterna tem que mexer o controle pra... Pra ligar a lanterna Quando ela começa a falhar Quando ela começa a falhar Mais porta... Quantas portas né? Item, item Acho que dá pra fazer Agora dá Boa Mais uma coisa aqui embaixo Acho que não né? Subi Muito obrigado Tá louco Desculpa, fui eu Desculpa Fique rápido Gente, nossa O aquele que tava na frente Ele abaixou O que foi pegar Vamos lá, vamos lá Está tudo bloqueado Como assim? Ah não, estou cheio de item, vou ter que deixar Onde você vai mexer, vai dar merda Olha a cabeça Vai, vai, vai Sabia Sabia Estou vivo Eu vou dar uma volta Eu espero que você está vendo Corre Bom, instalador Barulho já não Tem um ali Um ali Eita Ah, tem mais um Vamos gastar Sobrando Vamos aproveitar que está sobrando Vamos ver essa porta aqui Está mais fácil qualquer coisa que tiver que correr O caminho que você faz Eita Estou muito perto Muito perto Vou matar Vou matar Deixar vivo não Acabou Acabou né? Então fechou Vamos já né? Olha aquela luteada Oh, elas estavam aqui mano Onde elas correram? Como elas foram tão ali? Estão longe assim Com os instaladores aí Tesourinha Opa Sanguinho Aí sim A porta aqui Opa Portinha secreta Lá vai mais uma faquinha Ainda bem que eu não gastei todas Aí ó Aí a vida Só isso? Ah, tem mais aqui Tá bom Bastante item Lembrando que né? Quanto mais difícil o nível Menos item O jogo te dá Então Tá que tá bem Vamos lá Vamos botar uma faquinha aqui Fazer um Molotov E 45 Falta 30 ainda Compre medo Onde ele é? Onde ele é? Que tá bom? Onde ele é? Onde ele é? Caramba, como vocês fizeram parar aqui em cima tão rápido? Gente, entrem aqui! A garota! Me solta que desgraçado! Cuidado! A garota! 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 O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Corredores! Agora não atendem! Ah, miserável! A garota! Tem mais? Saito! Caramba! Tá louco em Tess! Eles iram para o pior lugar do mundo! Se tiverem ficado lá embaixo quietinho! Só tinha dois instaladores! De boa! Tá bom, né? Tess! Tess! Você está bem? Só um pouco sem fogo! Por aqui! Por aqui! Chegamos ao telhado! E você, galera? Tudo bem? Defina bem! Ainda está respirando? É, respirações curtas e limfônico contam? É, conta! Certo! Então estou bem! Vamos lá! Caramba! Essa parte aqui... Gastei um pouquinho de bala, né? Faz tempo que... A gente fica enferrujado nos comandos... Cadê? Bom... Já vi que vou ter que colocar essa tabla em outro lugar... Achei ela sem querer aqui... Olha lá, olha lá! Olha o amarelo que eu falei para vocês, galera! Aqui, ó! Vou fazer uma ponte aqui! Mano, vai dar merda isso! Pronto! Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí? É tudo o que você esperava? Ainda está em aberto... Mas, cara... Essa vista é o máximo! Vamos, por aqui! Ei! Vamos rápido! Ih, o Joe está ficando mole, será, hein? Essa musiquinha de fundo... Estamos quase lá! Se liguem! Sim, senhora! Tá brava, Tess? Revoltada, né? É depois da esquina! Vamos! Continua, garota! Vamos! Essa corridinha dele... Já correr, correr, né? Essas horas para agilizar! Eita! Mais corpo! Ae, munição! Ele tem um novo de guarda-lumes no braço! E se estiverem todos mortos quando chegarmos? Não vão estar! Mas... Como você sabe? Eu sei disso! Vai ficar tudo bem! Não tá! É aqui que nós temos que ir... Tem que ficar! É aqui que tá fácil, né, gente? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quase lá, Tess! Nada! É! Só pra deixar claro! Eu não sei nadar! Parece que é raso! Aprende a nadar! É! Sempre todo mundo saber nadar! Que bom que a Marlene contratou vocês! Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos para isso, mas eu estou tentando agradecer! É claro! Tem nada! Opa! Olha só! Eu falo! Eu falo! Eu falo! Tem que pegar tudo! Não vou me enrolar muito não, né? Não! A gente não está aqui para platinar! Errou! Se eu for lembrando... A gente vai pegando! Não! Não! Ih! Acho que está todo mundo morto, hein! Mas e agora? O que está fazendo, Tess? Ah, meu Deus! Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo! Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso! Onde era o laboratório deles? Ah, ela nunca disse! Ela só disse que era em algum lugar no Oeste! O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim! O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso! Ah, é? Adivinha só! Somos uns ferrados, Joel! Faz tempo que é assim! Nós somos sobreviventes! É a nossa chance! Acabou, Tess! Nós tentamos! Vamos pra casa! Não! Não! Não vou a lugar algum! É minha última parada! O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde! O que você está dizendo? Ah! Não! 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 Não me! Não me! Não ! Não me! Ah que droga! Ela tá infectada! Nossa, foi bem naquela hora que a gente encontra ela, tinha os ombigos em cima dela, provavelmente foi nesse momento Isso aqui é real, Joel, você tem que levar ela para o Tommy, ela andava com essas pessoas, ela sabe para onde ir Não, 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 essa missão era sua, eu não vou fazer isso Você vai sim, olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo, leva ela para o Tommy Ah, merda Voltaram, né? Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Mas de jeito nenhum Eu não vou virar uma dessas coisas Vai Não dificulta as coisas Eu posso lutar Não, vai embora Vai de uma vez Ellie Desculpe, eu não queria que fosse assim Bem, vamos logo Nossa, é pesado, hein? Não acredito que fizemos isso Para Nós deixamos ela morrer Para Fica perto de mim, temos que sair Não é por aqui Aqui Vamos subir Acho que podemos ir Retornar Então, continue avançando Nossa, mataram ela Pesado, pesado Vamos dar fuga Vamos dar fuga Vamos embora Vamos embora Se eles chegam aqui Opa Alinha nova Essa é de respeito Seis balas Não vou gastar ela agora não São quantos? Dois? Bom, ele está falando com alguém Sozinho ele não está falando Entrou ali Olha lá Tem outro Ih, está vindo para cá Droga 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 Caramba, tem mais dois São três, vindo Então são três, né? Tem lá no fundo E esses dois Aí Droga O outro ali está me vendo Ih, vai ficar parado Aí, mano Droga Me vê, mano Não me vê, não me vê, não me vê Ih, aquilo ali Acho que dá uma bugada Hein, galera Vou tentar pegar esse aí Caramba, não me vê, não me vê, não me vê Marca que ele até ficado bugado Agora é mais fácil Merda Cadê o outro? Tá ali Desprejudicou Foi ruim Mas foi bom Cadê o outro? Agora é mais fácil Onde você está? Não vai ver o corpo, não Pronto E ninguém drogou E ninguém drogou nada Caramba, gente Vocês estão Mão de vaca, hein Nem lembro aqui Ninguém drogou nada Vambora 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 Dá aquela luteada básica Vambora 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 Fugido Isso Até se sacrificou Por nós Vamos embora É muita tem um vindo aqui, ficou dois lá atrás ixi, tá vendo, mano, não vem junto não, eita, já tem o terceiro ali caramba, gente isso, vai pra lá ah, mano, puta merda o que é que ele não tá me vendo ali, né tá quieta, você tá louco? e nada, viu alguma coisa? nada aqui também, procura mais, vou dar uma olhada por aqui isso, vai pra lá ainda bem que isso aqui é um jogo, né, galera oh, cara sacura, sacura, sacura já O que é isso? Ah, foi mal galera, caramba, eu fiz de tudo, não, tá, vamos partir pro ataque, ignorância total, eu tentei, eu tentei ir no modo... Eu queria ir no modo stealth, mas já vi que não vai dar muito certo, né? Vem logo, vem logo, vem logo que agora é tiro na cabeça 5-2 Caramba, velho, eu tô apertando o botão errado, tô jogando outros jogos e, ó lá Cadê? Vem, põe a cara aí, velho Isso aqui, ele dropou duas balinhas Carrega, carrega Não falta pistolinha, que tem mais bala Ela tá colocada, velho Ela tá colocando alguma coisa aqui, não Não sei né galera, não sei não A gente tentou e amigavelmente Tem mais um aqui, tem mais dois Esse daqui acho que dá pra pegar não Nada, e você? Vamos continuar, eu vou por aqui Onde diabos está esse rabo? É, mas não vai entrar aqui não, mano O cara virou pra cá bem na hora, é sacanagem também, né? Tá ficando brincando comigo, velho Tá ficando brincando comigo Tchau Tá difícil eu ficar com sanguinho cheio, hein? Tem mais ninguém ainda Vamos embora, vamos embora Perdemos muito tempo aqui Fica aí Fica aí Fica aí e morre, velho Fica aí Só corre, só vai Como você consegue respirar? Tem um soldado ali Eu, eu não tava mentindo pra você Entendido Mantenha sua posição de certo e forte Entendido Mantenha sua posição de certo e forte Agora ele vai acreditar nela Tá Baixa ele Olha ali daquele lado Vamos pra lá Tchau Tchau Cadê o outro? Vem, mano, vem, vem Tô droga Vamos sair daqui antes do que você pensa Onde está o rato? Tá escuro, galera Tá escuro mesmo Essa parte Já vou acender a lanterna pra Vocês tentar enxergar mais aí Estranhzão Olha A cabeça eu não sabia não, galera Ainda bem que o policial veio pra cá Nossa, sabe isso aqui? É, esses fungos aí, né, galera? Nossa, isso aqui era uma pessoa Olha o que vira Uma coisa pra cá Pô, gente Vocês queriam falar Não, não perca seu tempo indo ali Vamos fugir, vamos fugir Sair dessa... Eita, água Tá vindo, né, El? Preciso... Eita, pega Você já falou, El? Se vira aí, El? Não é que nada, gente Tá, bolinha 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 pra mergulhar X para voltar Só vai Só vai Essa água deve estar um nojo também, velho Cadê? Oxi! Comecei a reparar aí Mais corpo Mais carta Mais carta O que que funciona? Você não vai me deixar aqui, vai? Você não vai me deixar aqui, vai? Isso aí, tipo... Totalmente ignora... Ignora ela Não se mexe Ah, respondeu Vira 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 Não tem nada Já consigo colocar Nossa senhora Falta dez Falta dez, galera Olha Pecinhas escondidas Olha Olha O pingente vagalume Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Vamos lá Prometemos que ir pro lado de lá Não tem saída Olha lá Tem uma escada Não puxa não Talvez tenha pronto a a aíra É Lembrei Caravo, a memória tá Tá boa hein Eh, a primeira coisa que Tem que chegar num lugar Os ensinar a nadar Pelo amor de Deus Pode Salve Conhece Aqui 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 Lá Fazer barquinho nessa altura do campeonato, precisava nadar Será que era só ela descer com ele na água né? E levava ela, tudo bem Joga a escada Não conseguia subir ai não, precisava dar a escada Tem alguma coisa pra cá? No Salvamos Vamos sair daqui Vamos embora, vamos embora Agora você acredita nela né Joy Olha Ah Sobre a Tess Eu nem sei o que Olha só, as coisas vão ser assim Você não fala da Tess Nunca Acho melhor não falarmos das nossas histórias Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado Vão achar que é louco ou vão tentar te matar E por último, você faz o que eu disser quando eu disser Entendeu? Claro Repita O que disser é uma ordem Ótimo Tem uma cidade A alguns quilômetros ao norte Tem um cara lá que me deve favores É provável que ele nos consiga um carro Certo Vamos nessa Curto e grosso Esse é o Joy Pô, agora que eu achei que ele estava amolecendo Aí a Tess morreu Acabou com tudo de novo né Agora sim É Vai ser mais rápido passar por aqui Cara O que é? Nada É só Eu nunca vi uma coisa assim Só isso Você fala do bosque? É Eu nunca andei por um bosque É bem legal Foi isso aí galerinha O vídeo aí já está com quase uma hora Esse aqui ficou grande também Mas aí não tem como né galera Se eu fazer vídeo curto Vão ser muitos vídeos E A gente ainda morreu né Pra variar É aquela coisa né Uma morte por episódio Temos que Honrar aí Então mais uma vez galera Deixa aquele like Compartilha o vídeo Deixa seus comentários aí O que você está achando da série Já vão dando dicas aí De algum outro jogo Que vocês tem vontade de ver Nesse mesmo estilo Tá bom? Compartilha Aciona o sininho aí Fala pros seus amigos E bora Jogar The Last of Us Valeu galerinha Um abraço Até mais Fui Tchau